Esse é KPhilip É o brabo da putaa Quem? O que é o brabo da puta? Quem? Quem? O que é o brabo da puta? Essa pireia é do parco de eau, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, me diga o adoro não podia Vamos ser decona, você mora a viga, vai só a bunda Essa pireia é do parco de eau, gosta de fazer orgia Fica na viga que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, me diga o adoro não podia Você levanta, você engana a boca, só a bunda, só a bunda Essa pireia é do parco, só filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Bota no fogo a sereca, ela bota no fogo a sereca Bota no fogo a sereca Bota no fogo a sereca Fica sentando em cima da piroca, grita bem alto quem é que te pega Bota no fogo a sereca Esse é o Cafelipe, é o brabo da putaria Fica sentando em cima, o mais brabo deram É o brabo da putaria